E aí pessoal, belezinha? Como é que tá? Vamos aí pra mais um vídeo, vambora, que hoje queria falar de Pênalti, né? Uma luva da Pênalti, que eu tive muita curiosidade em comprar, pra saber como é que ela tá, né? Eu utilizei um modelo mais antigo, que foi o Pênalti S11, e na época era um baita do modelo, gostei demais, né? Infelizmente nessa época eu ainda não fazia reviews, né? Mas, e também não tenho mais a luva pra poder fazer, só pra fazer um comparativo rápido Então essa aqui é a Delta Gold, tá? É um modelo de categoria profissional Vocês vão ver, acho que esse modelo utilizado aí pelo goleiro Walter em treinamentos, né? Que acho que esse ano ele fechou com a Pênalti, e pode ser aí que a Pênalti dê até um crescimento aí, não sei, vamos ver Vamos esperar que sim, tá? Ela traz um corte híbrido, né? Rolfinger, Rolfinger, mais um Rolfinger e um Flat no meio Bem parecido com a Vapor, só que a diferença é que o Rolfinger aqui no dedo indicador e no dedo mínimo Ele é completo, ele é em todo o dedo, como vocês podem ver aqui em todo o dedo Ele faz a volta por completo Coisa que na Vapor normalmente na metade do dedo pra cima, que aí já começa a fazer aquele Rolfinger, tá? Ela tem também 4 milímetros aí de espessura de látex natural Tem aquele cortezinho em V bem pequenininho aqui O dorso é uma peça única, pode ver uma peça única no dorso Com aquela mini cinta, na qual se ajusta muito bem na mão Quando você usa ela aqui, não deixa sobra, não deixa nada, não deixa folga nenhuma É muito boa, tá? Ela tem micromesh, ela é toda revestida em micromesh É muito macia, é muito confortável Munhekira bem elástica Como vocês podem ver aqui, ó Ela é bem elástica, bem legal mesmo É um pouco mais longa do que alguns outros modelos, né? Como você pode ver, tem muitas marcas que tem um modelo um pouquinho menores Pouca coisa Cinta Elástica Com dois pontos aí de fixação Coisa que normalmente a Adidas já usa Algumas outras marcas aí também colocaram aí na sua gama de luvas, certo? Então Essa luva aqui, ela tem um grip Mediano Mediano, tá? Não é dos melhores Comparado com o modelo antigo Esse aqui Deveu um pouquinho, tá? Infelizmente Ele deveu um pouquinho Aquela mini cinta aqui, ó Depois que você fecha ela Ela fica com o ajuste perfeito, tá? Ela fica com o ajuste muito bom, né? Aqui a cinta É a sua munhequeira Como você pode ver, ela é um pouco mais longa De cano longo, tá? A cinta, duas voltas Fechou a primeira Fechou a segunda Bacana Não é tão apertada Quanto a outros modelos Ela fica perfeita Joguei com essa luva aqui Várias vezes a minha mão não ficou enxada Como eu já falei em outro review Pra vocês Que infelizmente eu tenho esse problema Então tá aí O ajuste dela é muito boa Tá? Não tem sobra na ponta dos dedos Não tem sobra do lado A única coisa que A pênalti insiste, velho Infelizmente ela insiste É nessa sobra do dedão Ela insiste muito nisso aqui Meu É muita É muita folga, cara É muita mesmo De repente Se você quiser fazer uma costura Na luva aí Tentar trazer um pouquinho mais pra cá Pra que fique mais ajustada Dá pra fazer também Se tiver uma costureira Alguma coisa aí Uma tia, uma avó Seu pai Você mesmo Pode fazer Belezinha? Então tá aí Fica mais um review aí Mais uma análise Não tem muita coisa pra falar Sobre esse modelo aqui Como eu disse Ele é bem simples Ficou devendo muito Do modelo antigo Eu preferi o modelo antigo O S11 Esse aqui Mais ou menos Não é um modelo assim Nossa senhora De grandes coisas Mas Tem até um grip legal Não é um grip muito ruim Mas também é uma luva Que eu não utilizaria no campeonato Tá? E eu usei de utilizar Na chuva Sabão Não dá pra utilizar Essa luva na chuva Infelizmente O grip dela se perde tudo Eu fui fazer uma defesa simples A bola escapou Eu joguei a bola pro meio E quase que eu tomei o gol Se eu não pulo em cima da bola Pra prender ela Eu teria tomado o gol E infelizmente Não foi por falha técnica Foi por falha da luva Né? Tempo seco Ela até que Dá pra jogar legal com ela Responde bem Né? Então Fica aí Eu paguei nessa luva Que Foi R$200 Tá? Achei caro Praticamente Achei caro Se essa luva Eu vou custar R$150 R$100 Aqui seria muito E ela tá em torno De R$280 A R$360 Que eu acho muito caro Tá? Muito caro mesmo Tá? Aqui ela tem mesh Entre os dedos Também Mesh Entre os dedos Tá? Você pode ver aí Já diferente da vapor Também Né? Que tem em todos Olha lá Da vapor Até da security Também Que só tem nos dois Nos dois dedos aqui Mas esse aqui tem Em todos Tá? Então beleza Pessoal Tá aí É Eu queria só deixar um Um recado assim Breve Que eu vou estar jogando aí Copa Playball Aqui em São Paulo Quem conhece É lá na Pompeia Próxima Barra Funda Tá? Eu vou estar jogando Na quarta divisão Da Copa Playball Infelizmente É a quarta divisão Né? Porque O time é novo O time só tem dois meses Então nós vamos entrar A estreia é sábado agora Dia 28 É de janeiro E Se alguém for da região Que estiver vendo esse vídeo E quiser ir lá ver O jogo é às duas horas E é só Se quiser dar uma força Daquela moral Tá? Vou estar deixando No Instagram do canal O link dos meus parceiros Tá? E só queria falar também De um outro aluvo aqui Que eu postei esses dias aí Quem Quem tá me acompanhando aí No meu Facebook No meu Instagram Aí viu Que eu postei essa luva aqui Tá? Postei essa luva aí Uma luva bem bacana Um modelo mais antigo É uma raridade Aqui é uma relíquia Tá? E muita gente Tá pedindo pra eu fazer análise Eu particularmente Na minha visão Acho que não Não tem por que Eu fazer análise Dessa luva aqui Mas quem tiver Assistindo esse vídeo E quiser Deixa no comentário aí Que eu boto ela pra teste Aí e mando ver Faço uma análise rápida aí Né? Como eu disse Eu acho que não compensa fazer Porque é um modelo Que já não tem mais Você não acha mais mercado É muito difícil Isso aqui foi um achado Que foi até o Isaías Que achou Ele comprou Uma E eu acabei ficando com a outra Né? Ele comprou um outro modelo também Mas beleza galera Valeu Até a próxima Falou